Olá amante dos animais, hoje eu trago mais uma ave incrível ao canal. Eu me chamo Daniel Queiroz e vocês estão no canal Descobrindo Animais. O fazão sangue é uma ave bastante bonita. Os machos tem uma plumagem cinza, branco, as asas tingidas de verde, com manchas em vermelho que nos lembra sangue no peito e na barriga. E em outras partes do corpo, dependendo da subespécie. Por isso recebe o nome de fazão de sangue. A fêmea tem uma coloração menos chamativa. Pode medir cerca de 43 centímetros de comprimento. As fêmeas são menores. Não voam muito bem, mas são ótimos corredores. Essas aves são encontradas em montanhas da China, Nepal, Tibete, Myanmar e Sikkim. Em áreas de mata-gal, de altas altitudes próximas à neve. No verão são encontradas em altitudes mais baixas. Se movendo com o aumento da neve no outono e inverno, para altitudes mais baixas. São monogâmicas. No inverno pode formar grandes grupos, de 20 a 50 indivíduos. O período de reprodução inicia no final de abril, quando os machos começam a se exibir para as fêmeas, dando saltos chutando outros machos. As fêmeas escolhem os machos mais vistosos, com a cauda, estufos das orelhas maiores, pontos pretos nas barbelas e com uma plumagem mais chamativa. Se alimentam de musgos, samambaias, brotos de pinheiros e outros alimentos. Atingem a maturidade sexual por volta de um ano. As fêmeas fazem seus rinhos no solo ou em buracos de árvores e colocam mosgos, penas, raízes, folhas. Põe de 4 a 14 ovos brancos, rosados ou amarelados, com manchas marrões. Os tamanhos dos ovos podem variar. Ela põe os ovos em intervalos de 2 a 3 dias. A incubação leva de 27 a 33 dias e os machos se responsabilizam de proteger o seu território contra outros machos. A taxa de sobrevivência é baixa. Os costumam ser caçados por causa da sua carne, meios medicinais da Ásia e também por aves de rapinas. Os ovos são colhidos para consumo humano. Isso influencia para o seu declínio. Amante dos animais, espero que tenham gostado de conhecer o Faizão Sangue e vamos nos encontrar nos próximos vídeos. Apoio 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 Apoio